As quase-stars são, talvez, um dos conceitos mais intrigantes da astrofísica moderna. Uma estrela tão gigantesca que rivaliza até com galáxias recém-formadas. Um tipo de astro que parece impossível, mas que pode ter sido comum nos primeiros milhões de anos do universo. O curioso é que elas não foram encontradas ainda. Elas são baseadas em simulações e previsões científicas. E mesmo assim, resolvem problemas que confundem os astrônomos há décadas. A pergunta central é simples. Como buracos negros supermassivos cresceram tão rápido no universo jovem? E se a resposta estiver justamente nessas estrelas colossais e misteriosas? Hoje vamos entender o que são quase-stars. Como podem ter existido e por que poderiam mudar tudo o que sabemos sobre a formação das galáxias? Para entender as quase-stars, é preciso imaginar o universo quando ele tinha apenas algumas centenas de milhões de anos. Uma época sem planetas, sem metais, sem poeira cósmica. Apenas nuvens gigantescas de hidrogênio e hélio se espalhavam pelo espaço recém-nascido. A gravidade começava a agir, atraindo esses gases para formar as primeiras estrelas, chamadas população terceiro. Tudo era mais extremo. Nuvens de gás eram muito maiores do que vemos hoje e colapsavam com eficiência maior. Nesse ambiente primitivo, surgiram condições que nunca mais se repetiram. E é justamente por isso que as quase-stars, se existiram, só podem ter nascido nesse período. Elas foram os titãs da primeira era cósmica, moldando o destino das galáxias. Um mistério preocupava os cientistas. Como buracos negros supermassivos já existiam apenas 600 milhões de anos após o Big Bang, para crescer milhares de vezes, eles precisariam de tempo muito mais do que o universo jovem oferecia. Para resolver esse enigma, pesquisadores começaram a simular estrelas extremamente grandes. Nessas simulações, surgiu algo surpreendente. Estrelas tão massivas que o próprio núcleo colapsava, formando um buraco negro enquanto a estrela ainda estava viva. Esse conceito se encaixava perfeitamente no problema do crescimento rápido dos buracos negros. Assim nascia a hipótese das quase-stars, que ofereciam um atalho cósmico para criar buracos negros gigantes em pouco tempo. Antes de continuarmos, vale reforçar um conceito que já explorei no vídeo anterior e que vou deixar aqui no card para quem quiser assistir depois. Grande parte do que hoje entendemos como verdade científica, começou apenas como hipóteses ousadas, ideias tão estranhas para a sua época que pareciam impossíveis. Um dos melhores exemplos é o trabalho de Albert Einstein, que propôs algo revolucionário, que é a teoria da relatividade geral. Apresentada em 1915, essa teoria revolucionou a compreensão da gravidade, descrevendo-a não mais como uma força, como na física de Newton, mas como a curvatura do espaço-tempo causada pela presença de massa e energia. Ele ainda sugeriu algo mais radical que ondas gravitacionais, marolas no tecido do espaço-tempo, causadas por eventos cósmicos violentos, como a fusão de buracos negros. Elas foram detectadas diretamente pela primeira vez em 2015, um século após a previsão de Einstein. No início, isso parecia apenas matemática elegante, nada mais. Mas anos depois, observações reais durante estudo do Universo confirmaram exatamente o que Einstein havia previsto. E é por isso que esse conceito é tão importante neste vídeo, porque o estudo das quase-stars segue o mesmo caminho. Primeiro surgiram como uma teoria considerada improvável, e agora começam a aparecer evidências, observações e sinais no Universo que sugerem que elas podem ter existido de verdade. Assim como aconteceu com Einstein, estamos vivendo o momento em que a teoria começa a tocar a realidade. Uma quase-star não é apenas uma estrela grande, ela é um tipo totalmente diferente de estrutura estelar. Imagine algo com o tamanho do sistema solar inteiro, contendo até 100 mil vezes a massa do Sol. Mas o detalhe mais marcante é o seu coração. Em vez de um núcleo quente de fusão, há um buraco negro ativo, que consome matéria constantemente. A estrela inteira funciona como um casulo que aprisiona esse buraco negro, segurando sua radiação e evitando que a estrutura desabe imediatamente. O brilho da quase-star não vem só da fusão, mas também da energia liberada pelo disco de acreção interno. É uma estrela alimentando o seu próprio fim. O nascimento de uma quase-star depende de três condições essenciais. A primeira é uma nuvem de gás absurdamente grande, com centenas de milhares de massas solares. A segunda é um colapso rápido e profundo, capaz de formar um núcleo estelar pesado. E a terceira é a falta de metais no ambiente, algo comum no universo jovem. Com pouco resfriamento, a estrela cresce sem parar, atingindo tamanhos impossíveis hoje. Eventualmente, o núcleo fica tão denso que implode, formando um buraco negro. Mas a estrela externa é tão grande que não desmorona. Ela continua existindo por um curto período, como um envelope que alimenta o buraco negro recém-nascido. Esse é o fenômeno central das quase-stars. O buraco negro interno não destrói a estrela imediatamente. Ele se alimenta de forma controlada, devorando matéria do núcleo e crescendo cada vez mais. A energia liberada cria radiação intensa, mas ela não consegue escapar com facilidade devido à camada estelar enorme ao redor. O resultado é um equilíbrio estranho. A estrela brilha de maneira colossal, mas não explode. A gravidade mantém a estrutura estável por algum tempo, enquanto o buraco negro ganha massa rapidamente. Esse processo permite que buracos negros jovens cresçam mil vezes mais rápido do que cresceriam em estrelas normais. Se as quase-stars existiram, elas foram máquinas perfeitas para criar buracos negros intermediários. Um buraco negro inicial dentro da estrela pode começar com 10 a 50 massas solares. Após devorar a estrela por inteiro, ele pode terminar com 10 mil ou até 50 mil massas solares. Esse é exatamente o tipo de semente que permite a formação de buracos negros supermassivos no centro das galáxias. Com uma semente gigante, o buraco negro pode crescer muito mais rápido, atingindo milhões de massas solares ainda no universo jovem. Esse modelo explica por que observamos buracos negros enormes antes do que deveríamos. A razão pela qual não vemos quase-stars hoje é simples. As condições do universo mudaram completamente. Depois das primeiras gerações de estrelas, o espaço ficou cheio de metais e poeira cósmica. Isso ajuda estrelas a resfriarem mais rápido, impedindo que cresçam até tamanhos gigantescos. Além disso, nuvens de gás hoje são muito menores. Para formar uma quase-star, seria necessário um ambiente extremamente puro e denso, algo que não existe mais. Por isso, esse fenômeno é exclusivo da infância do universo. Ele foi um capítulo curto, mas fundamental, da evolução cósmica. Mesmo sem observar diretamente uma quase-star, o telescópio James Webb já trouxe pistas importantes. Ele encontrou galáxias extremamente jovens, com buracos negros muito grandes e luminosos demais para o tempo disponível. Isso reforça a necessidade de mecanismos rápidos de crescimento. Além disso, o Webb detectou padrões de luz que sugerem objetos massivos antes das primeiras galáxias estáveis. Esses sinais se encaixam em modelos que incluem quase-stars. Embora ainda não sejam provas diretas, são indícios consistentes de que algo semelhante pode ter existido. Visualizar uma quase-star exige imaginar algo totalmente fora do comum. Sua superfície seria extremamente brilhante, irradiando energia em intensidades muito maiores que qualquer supergigante moderna. A cor tenderia ao azul profundo, indicando altíssimas temperaturas. A atmosfera seria turbulenta, com ondas de choque internas causadas pela atividade do buraco negro. Se estivéssemos próximos o suficiente a algo impossível sem morrer, instantaneamente veríamos jatos de radiação atravessando as camadas superiores. A estrela pareceria um turbilhão caótico, como se estivesse fervendo por dentro. Por mais impressionantes que sejam, as quase-stars vivem pouco. Sua duração varia entre alguns milhares e poucos milhões de anos. O motivo é simples. O buraco negro interno consome matéria mais rápido do que a estrela pode repor. À medida que ele cresce, a estrutura se torna instável. Eventualmente, o envelope estelar colapsa completamente, deixando apenas o buraco negro. Esse processo é explosivo e dramático, embora provavelmente invisível a longas distâncias, devido à enorme expansão do universo. Assim, as quase-stars queimam brilhante e rapidamente, como fósforos cósmicos gigantes. O papel das quase-stars pode ter sido essencial na formação das galáxias modernas. Buracos negros grandes geram gravidade suficiente para atrair gás em grande escala, facilitando a criação de estruturas galácticas. Galáxias com buracos negros maiores tendem a evoluir mais rapidamente. A presença das quase-stars no início do universo teria acelerado esse processo, permitindo que as primeiras galáxias surgissem antes do previsto. Sem esses objetos, muitas galáxias hoje talvez não existissem. A possibilidade de detectar uma quase-star depende de tecnologia extremamente avançada. Elas estariam tão distantes que sua luz teria viajado mais de 13 bilhões de anos até nós. A radiação seria esticada pela expansão do universo, tornando a observação ainda mais difícil. No entanto, telescópios de próxima geração podem finalmente ter a sensibilidade necessária. Como uma quase-star produziria padrões de luz únicos, com assinaturas específicas, é possível que no futuro consigamos detectar elas indiretamente. Uma descoberta desse tipo seria uma revolução científica. As quase-stars são uma janela para um universo que não existe mais. Elas representam uma fase extrema e temporária da evolução cósmica. Mesmo sem evidências diretas, sua existência explica muitos fenômenos observados. Elas mostram como o cosmos pode criar soluções criativas para problemas aparentemente insolúveis. E revelam que o universo jovem foi muito mais violento e extraordinário do que imaginamos. O estudo das quase-stars é um lembrete de que ainda sabemos muito pouco sobre nossos primeiros capítulos. E talvez, em algum ponto distante do espaço-tempo, a luz de uma delas ainda esteja viajando até nós. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar as próximas novidades do mundo da exploração espacial.